Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós que avançar do dia Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Um beijo nas crianças, coisa que a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um pé Um beijinho das crianças e o modo da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Preciso de um dinheiro pra comprar um pé Um beijinho das crianças e o modo da mulher Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Um beijo nas crianças, coisa que a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um pé Um beijinho das crianças e o modo da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Preciso de um dinheiro pra comprar um pé Um beijinho das crianças e o modo da mulher O resto é só pé, só pé, só pé Só que a humildade vai cantar assim, ó Só preciso de um dinheiro pra comprar um pé Um beijinho das crianças e o modo da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Só preciso de um dinheiro pra comprar um pé Um beijinho das crianças e o modo da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Mixagens do DJ que vem conquistando a galera automotiva DJ Lucas LX Então, apertem os cintos e vamos embarcar nessa viagem Eu vou ter oito E eu vou ter minha vida Minha vida sem você É como um dos céus Entenderam aqui Minha vida sem as longas Você sim, Você é a escração Minha vida sem al з затén Meu Deus E é o céu Eu amo ela Música 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 Love, love, from above, love Shake you down, make you tough, tough Just wanna be with you, girl, all night long Show you the city, cause we run this town Show you how I feel Then I gotta take you home for real Figure out, what's your design? Cause you're my shiny, do the fire Lady, lady, don't say maybe Come on, girl, you got me misbehavin' Slate to the rhythm and your lips stop flavin' Come on, girl, don't keep me datin' 3-0 clock and the time is running 2 of the time and you look so stunted 1 more chance and I need to know Before this love is over, let's go And I am just My life without you Som a人 in the cloud Meu dia, minha vida é tão triste, e eu saio eu só Meu dia, minha vida é tão triste, e eu saio eu só Eu saio eu só E usou a lua Música 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 Ela quer transar, mexe a boca, pra foder, quer se aventurar, quer fazer de verdade, quer fazer de forma que não vai ser mais quiere, quer ser mais quente, quer maio mais, quer curtir, quer beber, e acha bem se tem Machuquei, machuquei, achotada bate Ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei, ela ficou de 4 E põe no talo, se querem gozer Machuquei, machuquei, ela ficou de 4 E põe no talo, se querem gozer Machuquei, machuquei, ela ficou de 4 E põe no talo, se querem gozer Machuquei, machuquei, ela ficou de 4 E põe no talo, se querem gozer Machuquei, machuquei, ela ficou de 4 E põe no talo, se querem gozer Ela quer transar, me chamou a foder Quer se aventurar, quer uma noite de prazer Quer fumar meu ice, quer puder, quer beber E a sua bem se tem Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de 4 e pôr no talo Que negociou, machuquei Ela ficou de 4 e pôr no talo Que negociou, machuquei Ela ficou de 4 e pôr no talo Que negociou, machuquei Ela ficou de 4 e pôr no talo Fiquei negociando, mas eu quem vai chover Ela ficou de quatro e por ir o galo Fiquei negociando Mixagens e Produções DJ Lucas LX Eu vou tocar som no meu carro Pra escutar um eletrofunk Em vez de sofrer eu vou comemorar As que deu mole, pode vir que eu tô tacando em todo instante Hoje eu tô solteiro, eu vou comemorar Abra as pernas e vem em mim Que o papai te soca a funga Pra pegar das diferenças Porque eu vim de outro mundo Eu vou catipatão pra mim E eu vou botando tudo verbona Abra as pernas e vem em mim Que o papai te soca a funga Pra pegar das diferenças Porque eu vim de outro mundo Eu vou catipatão pra mim E eu vou botando tudo verbona Me, 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 me largou Pra eu no papinho da amiga que o Rick no frente terminou Mixagens, DJ Lucas LX E sem conversar pra quem quis foder minha vida Vai botão no voto, tô melhor na ousadia Quando o motivo foca, ela é troco, tem que tocar Noite toda, ela fica ponta, ela bunda no chão Sarra na gente boa, cai que ponta Ela bunda no chão e depois sarra na gente boa Cara, recomendo, sou das piranha dessa lagoa Cara, recomendo, das piranha dessa lagoa Eu prometi ter um filho que eu tô aqui toda Eu vou tocar só no meu carro pra escutar um eletrofunk Em vez de sofrer eu vou comemorar As que demora e pode vir que eu tô trocando em todo instante Hoje eu tô solteiro, eu não vou maralar Abre as pernas e vem em mim Que o papai te solta a fuga Pra pegar das diferenças Porque eu vim de outro mundo Eu vou cativar tão pra mim E eu vou botar no tubo, vou botar Tô melhor na ousadia Quando o motivo foca, ela é troco, tem que tocar Noite toda, ela fica ponta, ela bunda no chão Sarra na gente boa, cai que ponta Ela bunda no chão e depois sarra na gente boa Cara, recomendo, sou das piranha dessa lagoa É um jacaré, jacaré In my life, in my mind Girl, I make up stories all the time DJ Lucas LX Trazendo mais um top repertório Para você curtir no volume máximo É um jacaré, jacaré, jacaré Eu vou botar no volume Se inscreva no canal 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 E aí 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 DJ Lucas LX E aí 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 Tchau.